Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1º de julho e hoje eu coletei um exame de sangue e eu tô assim ó com o celular, pra fazer a sexagem fetal, pra descobrir o sexo do bebê. E aí eu tava super tranquila, super tranquila, não tava ansiosa, foi só colher o exame de sangue, eu já estou mega ansiosa pra descobrir o sexo do bebê e ai meu Deus do céu, vai ficar pronto segunda-feira que vem, demora 7 dias pra ficar pronto e na segunda-feira mesmo eu vou fazer um vídeo pra gente revelar o sexo do bebê número 3. Então, fiquem ansiosas comigo porque é ficar sozinha, né? Tô muito, muito ansiosa. Embora não mude nada, que Deus enviar tá ótimo, mas a gente sempre fica curiosa, ansiosa, eu acho que no dia eu vou ficar, vou ter um piripaque, eu tô prevendo isso. Tô sem maquiagem, cheia de espinha, isso aqui ó, é tudo resultado da digestação e a boca super ressecada, embora eu tenha, tô bebendo bastante, bastante água. Tô aqui no ateliê e a gente tá fazendo, desenvolvendo, desenvolvendo o tema, é, chapeuzinho vermelho. Eu preciso respirar porque eu já estou super fadigada pra falar e quando eu, eu já falo rápido, né? Então é pior, eu fico buscando o ar. Enfim, não reparem, é da gestação também. Então aqui ó, tá o, o corpinho do lobo mau. Isso aqui são rolinhos de EVA, que eu coloquei pra não grudar o bracinho no corpinho. Isso aqui ó, é uma dica também, outra dica, né? Super legal, tá vendo que ele tá todo branquinho? É, ele tá branquinho assim porque tava bem grudentinho a massa, super molinha e eu queria colocar o shortinho. Então passei amido de milho pra não grudar uma massinha na outra e eu consegui trabalhar. Tá sem acabamento aqui ainda, ó. Então amanhã, a hora que isso aqui estiver seco, eu vou dar o acabamento de dentro. Aqui tá o, o rostinho secando. Amanhã eu vou colocar o voluminho, um leve voluminho aqui no fuço, tá? Então o lobinho por hoje tá aqui, não vou mexer mais. E ali ó, tá a chapeuzinho vermelho e a estrutura da vovozinha ali atrás. Então a chapeuzinho vermelho também não mexo mais hoje. Vou fazer o vestidinho da vovozinha. E é isso. A festa da chapeuzinho vermelho vai ser dia 7. Então assim, essa semana vai ser bem corrida, eu ainda tenho bolo pra fazer. Mas tá tudo sob controle. Durante a semana, provavelmente eu poste outro vlog pra vocês, porque eu vou dar uma dica bem legal de como a gente fazer umas mudanças em algumas peças pra aproveitar aí vários temas, tá? Então fiquem ligadinhos aí nos vídeos do canal. Hoje é um vlog, então tá misturado. É... Ai, gente, eu não sei como essas meninas fazem vlog segurando a câmera, eu não aguento. Tá misturado. Coisas de ateliê com coisas de casa, tá? Aqui, ó, eu já deixei super adiantado, tudo encaixotado já pro noivado, que vai ser dia 6. Então esse final de semana vai ser... Ai, assim fica super escuro, né? Esse final de semana vai ser super corrido. Então vai ter o noivado dia 6 e no dia 7 vai ser almoço ainda, a festa da chapeuzinho vermelho. Então, gente, vou trabalhar bonito. E segunda-feira, oxa, a revelação do baby number 3. Aqui fora, ó, oxa, é uma loucura aqui fora. Eu tô separando massas, né, pra enviar para as clientes, as caixas já estão ali separadinhas. Enfim, muita, muita coisa. E agora eu vou mostrar pra vocês uma mudancinha, uma arrumaçãozinha que eu fiz no meu banheiro. Espero que vocês gostem, ficou bem legal. Coisas de quinha simples, mas que dá, sabe aquele... Ai, aquele conforto. Porque a gente também, né, precisa de ter uma casa organizada. E aos pouquinhos a gente vai fazendo tudo isso. Não se culpe, não passe a carruagem na frente dos bois. Estabeleça as suas prioridades e vai fazendo devagarzinho. Exemplo, hoje eu fiz, né, tô aqui fazendo. Fiz algumas etapas, corri lá, a gente almoçou e tal. Vim, fiz mais um pouquinho de coisa, lavei a louça. Então eu fico assim, ó, indo e vindo. Agora eu acabei de colocar o Enzo pra dormir, são quatro horas da tarde. E aí ele dorme pelo menos uma hora, uma hora e meia. E eu consigo adiantar aqui mais um pouco, tá? Eu ainda não decidi o modelo do bolo, então eu vou sentar pra decidir, pra desenhar o bolo que eu quero. E aí eu mostro pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, é arroba Raquel Fontenelle. Lá eu mostro tudo que eu apronto por aqui. Vem comigo. No vlog anterior eu mostrei pra vocês a minha mini florestinha. E eu disse que eu não tava muito feliz com os resultados, né? Assim, da maneira que eu tava, que tá disposto aqui, que eu coloquei as florzinhas. E aí hoje eu resolvi mudar e levar um pouquinho de plantinha pra cada cômodo da casa. E eu vou levar algumas pro banheiro. E eu quero mostrar pra vocês. Já tirei essa mambaia, que ficava aqui. E levei lá pro banheiro. E agora acho que eu vou levar as espadas de São Jorge, que são os vasinhos pequenininhos. Enfim. Eu ainda não sei se eu vou deixar nessa mesinha. E nem se ela vai gostar daqui, né? É um teste. E na banheira, eu já falei em algum vlog que eu tenho vontade de colocar uma madeira. Uma madeira crua, rústica. Aí ter plantinha, vela, sabe? Em cima, assim, pra decorar. Acho que vai ficar bem legal. Ó, ela tá com uma ou duas folhas queimadinhas. Que eu tinha colocado ela bem no solo. Não gostou. Mas tá com várias folhinhas novas, ó. Várias, várias. Então, ela tá se renovando aí. E aqui tem essa janelona. Essa cortina não abre. Então, eu vou ter que dar uma enganchada ali. Pra correr mais ar. Alguns momentos do dia, né? Enfim. E aí, aqui, eu trouxe esse nicho. Eu vou limpar. Ele tava jogado lá com as plantinhas. Eu trouxe pra ganhar altura. Opa! Eu fiz uns vasinhos, ó. De saquinho. Só pra dar uma disfarçada no saquinho. No vasinho simples. E a minha pia tá uma bagunça. E, ó. Aqui tá uma sujeira. E eu vou arrumar. E aí, eu mostro pra vocês. E, por enquanto, ó. Ficou assim. Eu não sei ainda se vai continuar assim. Que eu coloquei a minha cestinha aqui, né? Dos creminhos e coisinhas que eu uso. E perfume e tal na frente. Isso aqui eu coloquei só pra ganhar altura. Pra colocar a florzinha aqui. Mas, também, é um jogo muito fácil das coisas. Vocês que me acompanham aí sabem. Aqui do outro lado ficou assim mesmo. Super simples. Vamos ver. Isso aqui eu fiz há algum tempo. Que é pra deixar os rolos, né? De papel higiênico aqui. E aqui em cima eu coloquei uma... Uma latinha com uma florzinha artificial. Porque também não pode ser muito pesado. E aí, quando tá cheio, né? De papel higiênico, fica bem bonito. Então, não sei. Eu tenho um banquinho ali. Esse banquinho, ó. Que eu tirei a parte de cima e coloquei um pedaço de árvore de tronco nele. Eu tô achando que vai ficar mais legal no banheiro do que aquela mesinha. Vou experimentar. Bom, mudei. Coloquei o banquinho. Achei que ficou bem melhor. E mudei a planta também. Porque a samambaia ocupa bastante espaço. E essa aqui é basiquinha. É a espada de São Jorge também. Estão bem bonitas. E ali, ó. Não é muito o que eu queria. Mas é mais ou menos pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Opa! Tem que cortar, né? A madeira, ela passou aqui, ó. Então, teria que tá um pouquinho menor. E é mais ou menos isso. E aí, o que faltou seria uma cestinha, né? Cheia de sabonete, aromatizantes e tal. E nas beiradinhas aqui, colocar mais algumas velas bonitas. E aí, aos poucos, a gente vai arrumando, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Porque é um protótipo de uma coisa que eu quero. Né? De um projeto que eu tenho. E é bom ele tá aqui mesmo feinho. Mas pra tá me lembrando, né? Porque, às vezes, a gente coloca outras prioridades. Então, pra tá me lembrando que eu quero fazer isso. E pra mim providenciar as coisinhas. Gente, eu ando muito cansada. Por isso que eu fico falando bem ofegante. Mas é normal. O banheiro ficou assim. Então, eu lavei o banheiro ontem. Só que eu mexi com a plantinha. A samambaia caiu folhinha. E ele tá sem o jogo de tapete que eu tirei pra lavar. Eu tô sem. Só tem um. Aí, ó. Ficou assim. E assim. O que vocês acharam? E ali, como eu disse, a ideia não é colocar madeira branca. É uma madeira rústica mesmo. É menor, né? E com os enfeitinhos. E enfeite nas laterais da banheira. Bom, pessoal. Eu tirei toda a florestinha dali. Deixei só três plantinhas. Uma aqui. Dei uma reorganizada. Esse... Esse... Como chama? Carretel. Eu coloquei a almofadinha aqui dentro. Então, pra sentar. E aí, deixei os livrinhos ali. Ficou bonito. Ficou bonito aí? Tava bonito. Tava bonito. Rosa? É. Você não gostou assim? Não. Ah, eu achei assim mais bonito. Aqui, a nossa sala, a gente... É... É muito grande. E eu só tô com a poltrona. Então, eu meio que dividi. Então, lá meio que é o... Né? Tem um livrinho ali e tal. Um cantinho pra ler e tal. Eu tenho o... O tapete peludinho. Mas tirei pra limpar. Que isso? É uma nina encardida! Não! Tem que lavar ela. Não! Eu vou ficar com ela. Tá bom. E aí, ó. Deixei a poltrona aqui. Coloquei os mini vasinhos de suculentinha na bandeja de vidro. Essa plantinha aqui. Essa cortina, ela tem forro. Tem forro e tem bandou. Mas eu tirei. Deixei só de rendinha. Porque eu acho que assim fica mais leve. Então, aí ficou a poltrona. Aqui eu coloquei uma plantinha. Uma plantinha. As plantinhas, né? Na bandeja. Coloquei aquela mala ali. O tapete, depois que eu higienizar, limpar, eu vou colocar ele. Ele dá um, né? Um tchan. E essa mambaia ficou aqui no cantinho. É... Essa cadeirinha ficou aqui. Aí, nesse cantinho, tem o meu órgão. O sax do Alisson. Bíblia, o inário, a gente deixou aqui em cima. Deixei aqui um vasinho. Esse aqui tá fora de lugar. Que é da minha câmera. E coloquei mais três plantinhas aqui, ó. Nesse murinho. Que divide, né? A cozinha de dentro com aqui. Só que a cozinha ainda tá bagunçada. E aí, só arrumei por aqui. E aí, ficou assim. Ó. E com o tapete, depois vai ficar bem bonitinho. Bom, como vocês viram, né? A arrumação da sala e do banheiro eu fiz no outro dia. É... E aí, eu já tinha gravado e eu coloquei aqui pra vocês. Então, hoje, o dia foi isso que eu falei pra vocês. Eu fiz o exame, que foi numa cidade vizinha. É... Fiz as peças que eu mostrei pra vocês. E fiquei... O almoço, depois volta, eu lavo uma louça. Faz pra dormir e tal. É... Esse foi o dia. Aliás, o dia não acabou ainda, né? Eu vou trabalhar muito ainda hoje. Mas, é... Foi isso que eu fiz hoje, né? A gente não consegue, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Bem que a gente gostaria. Hoje, hoje mesmo, dia 1º de julho, a minha casa está uma bagunça. Mas, a minha prioridade essa semana é a festa, é o desenvolvimento desse tema. Então, a casa vai ficando. Gente, eu fiquei abismada, que eu vim aqui só pra terminar o vlog pra vocês. Mas, eu fiquei incomodada com a minha própria respiração e como eu estou ofegante. E eu não tava prestando atenção nisso. Enfim, junta essa fadiga e junta que aqui tá sem chover por muito tempo. Então, tá tudo tampado. Eu tô dormindo sentada, porque eu não consigo respirar direito. O negócio tá feio. E, pra atualizar vocês, quanto aos sintomas da gestação, eu tô com 20 semanas. Aliás, amanhã, terça-feira, eu faço 21 semanas. É... Os enjôos diminuí... Tinha meio que diminuído 95%. Aí, foi só eu falar que tava boa. Eu passo mal, tipo, um dia sim, um dia não. Mas, uma vez por dia. Então, tá ótimo. Tá maravilhoso. E, agora, eu só tenho que me cuidar pra não engordar muito, né? Porque, na última consulta, eu estava com 93 quilos. Depois, passou uns dias, eu me pesei numa farmácia. Eu já tinha perdido mais um quilo. Então, eu conto que eu estava com 92, porque é sempre bom contar que a gente tava com menos. E, eu não quero passar de 100 quilos. Então, né, Raquel? Fecha a boca, porque senão... Tá fácil, tá fácil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, tá bom? Pra ajudar aí no crescimento do canal. Mostra pras suas amigas. Aqui no canal, sempre vai ter um pouco de tudo. Um pouco de biscuit. Um pouco de ateliê. Um pouco de manha. Um pouco... Um pouco de tudo. Essa sou eu. Bem-vindas. Beijos criativos e tchau, tchau.